Este é o Projeto Mukashi no Anime. Hoje falaremos sobre uma película antiga dada como brasileira, ponto terminal da linha de bonde do Botafogo, vendo seus passageiros subir e descer. Mas antes de falarmos sobre essa película, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Esta película, exibida em 1895 por Vitória de Maio ou Vitória de Mádio, no Teatro Cassino Fluminense, é sim uma das primeiras películas a serem exibidas no Brasil. O Dior de Capelaro e o Paulo Roberto Ferreira defendem a teoria de que esta película, juntamente com outras três, são de fato brasileiras. Isto com base no foco sobre os títulos empregados da qual indicam localidades no Brasil. E também o fato de haver estações de bondes nessa região do Botafogo. Pois então, foram consultados livros da história dos bondes e se constatou a existência de três linhas, Flamengo Catete, São Clemente e Humaitá. Também foi constatado bondes de tração animal rumo ao Real Grandeza, Leme e Ipanema. O estudo de Capelaro e Ferreira encontrou diversas semelhanças com as fotos da época em comparativo com livros sobre a temática de bondes. Foi constatado sim, também, o fato dos bondes e linhas elétricas, também de tração animal, para com esta região do Botafogo. Então, isso é evidenciado, a história comprova isso, há provas sobre isso, correto? O estudo ainda compara os bondes de películas francesas, inglesas, americanas e portuguesas. Estes seriam diferentes dos que residiam no Rio de Janeiro neste período, pois estes eram americanos ou cópias destes. Esta película faz parte de uma listagem de filmetes das quais todos são estrangeiros. Observando que apenas quatro películas das quais mencionam localidades no Brasil não podem ser, evidentemente, definitivamente comprovadas como brasileiras. Bom, então aqui nós temos uma listagem completa de películas estrangeiras que foram exibidas por Vitória de Maio. Porém, temos aqui quatro que indicam localidades no Brasil. O mais intrigante é que, convertendo os títulos para inglês ou francês, temos filmetes estrangeiros que cabem como uma luva, sendo então estas películas do exterior, como a dos irmãos Lemier, George Mellis, entre outros. William Kennedy e muitos outros nomes. Ainda assim, o estudo de Capelari Ferreira não apresentou resquícios destas quatro películas, que sejam trechos ou algum documento possível de alguém, algum espectador que tenha o visto de fato, tornando impossível, então, a comprovação de que esta ou alguma das outras três fossem de fato brasileiras. O estudo não dá materiais sobre o filmete de Vitória de Maio, ou ainda sequer sabem quem gravou, quem produziu estas películas, estes filmestes, supostos também, nesta listagem, estes quatro ditos brasileiros, de origem brasileira. Mas, ainda assim, embora não se tenha descoberto isso, e tenha, sim, comprovado as exibições de Vitória de Maio, pelo Gazeta de Petrópolis, dentre outros jornais famosos da época, sabe-se que Vitória de Maio as exibiu, exibiu estas películas, com base ali no projetor do estilo Thomas Edison, similar ali ao que nós temos dos irmãos Limier, que foi um evento melhorado pelos irmãos Limier, de acordo com a compra das patentes referente a Leon Bowling. Ainda assim, não se comprova, de fato, a veracidade destas quatro películas. Este foi o vídeo de hoje, encerrando a saga e observações dos quatro filmetes, que são aí mencionados, localidades no Brasil. Então, este foi o vídeo de hoje, e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí